Não, pá, tô bem, foi uma coisinha rápida, passageira, muito confortozinho, mas felizmente, graças a Deus, já estou bem, fui medicado, não há nada, tá tudo ok, os exames estão bons, tô ok, força, tô com vós, muito obrigado pela solidariedade, obrigado mesmo, do fundo do meu coração, abração a todos. Boa tarde, meu pessoal. O que ele faz o melhor para o pessoal da Tchubaca, Suma, mais uma vez, cá na casa, espero que esteja tudo bem contigo, é, no outro lado, nós também estamos por reiro, isso aqui é só para vos dar uma atualização do estado de saúde do camarada João de Deus, que é o diretor-geral da FESA, que desmaiou durante o discurso que ele fazia no funeral do José Eduardo dos Santos, Está tudo bem, e a mensagem mesmo é esta. Eu já estou bem, fui medicado, não há nada, tá tudo ok, os exames estão bons, tô ok, força, tô com vós, muito obrigado pela solidariedade, obrigado mesmo, do fundo do meu coração, abração a todos. Boa tarde, meu pessoal, João de Deus, tô aqui. E a João de Deus, no momento em que ele citou o nome de Ana Dias dos Santos, ele desmaiou, ele quis dizer Ana Dias Lourenço, mas disse Ana Dias dos Santos, e precipitou-se e acabou por desmaiar. No outro lado, temos a desumba das irmãs. Eu interpretei muito bem o que a Josiane disse, a Josiane mandou uma entreita, não deixarei que usem o seu nome em vão. E quando ela disse que não deixarei que usem o nome do meu pai em vão, ela mandou uma mensagem direitamente para a sua irmã mais velha. E da forma que a sociedade viu, que José Eduardo dos Santos também tem outras filhas, mas no entanto, quem estava a falar sobre o pai e acusar a família era a Tizê dos Santos, em claramente que a Josiane referiu-se a sua irmã. No outro lado, a Tizê dos Santos também entendeu o que eu entendi e respondeu. Respondeu a cena e disse o seguinte, finalmente conseguiste os seus cinco minutos de fama e para tal teve que lutar para arrastar o corpo do pai onde as irmãs mais velhas não constituíssem sombra, passando inclusive por cima do irmão mais velho ali presente e arrogando-se ler o elogio fúnebre, mesmo sendo a sétima filha e a menina mais nova. Parabéns pelos cinco minutos de fama, hoje conseguiste que todos os angolanos conheçam o teu rosto e o teu fundo a julgar pelo discurso autocentrado que mais parecia que a defunta homenageada eras tu. É o que dá a meterem as crianças da família a organizar funerais. E é praticamente isso aí, você se pareceste com uma defunta homenageada, a defunta homenageada eras tu, a criticou a família por meter a mãe jovem para fazer um trabalho de mais velhas. E é, então, a de Zumba é essa. A Josiane aqui, pá, todo mundo viu o que a Josiane falou. Vou fazer um bocado. A juventude, e coará eternamente a sabedoria e conhecimento que passou, geração após geração, aos teus filhos, aos teus sobrinhos, aos teus netos. O seu jeito simples e a sua humildade sempre surpreenderam. Poucos tiveram a oportunidade de conhecer o homem por trás do título. Eu gostei bastante de ver a Josiane a fazer esse discurso. Foi algo refrescante para nós. Refrescante por quê? Porque nós já estávamos cansados de estarmos aqui sentados e a ver a família dos santos desrepresentada pela Tizé dos Santos. Pois não. E a Josiane dos Santos, já, a um certo ponto, já, teve o seu momento de fama. Teve o seu momento em que, na qual, já, a filha está a aclamar os direitos do pai, até um certo ponto. E, já, uns concordaram, outros não. Mas, no olhar que o José Eduardo dos Santos tem uma família grande, e a filha dele também veio falar, bonita, bem cuidadosa. Deu um discurso muito bonito para a família e para o pai. Mandou certas endireitas até para os próprios camaradas lá dentro. E foi confortável e também confortável ouvir a filha do José Eduardo dos Santos aí nesse funeral, porque as palavras que ela disse tiveram muita força. E, para quem interpretou as palavras, sabe muito bem o que a filha passou, o que ela disse. Então, eu acredito que, daqui a alguns dias, esse discurso será ainda mais aprofundado na sua interpretação. Foi um discurso muito lindo. Está de parabéns. Como filha do José Eduardo dos Santos. Isso mostra que, afinal de contas, José Eduardo dos Santos, sim, educou jovens, educou filhas que não só transparecem ser aquelas malucas no Instagram e coisas do gênero, que nós vemos aí comportamentos. Comportamentos um bocadinho duvidosos. E, no outro lado, também, é o Adalberto Costa Júnior, marcou presença nas exéquias. Shhh! Out now! Out now! E, marcou presença também, Adalberto Costa Júnior marcou, mas foi infeliz. Foi infeliz. Por quê? Porque Adalberto Costa Júnior não deveria ir lá. E é, no momento, para se relembrarmos de um senhor como o José Eduardo dos Santos, estar a falar de atas e resultados de CNE e coisas do gênero. E, pelas quais, circulou até nas redes sociais por minutos uma notícia que diz, como a manchete que diz que ele aceita os resultados como estão havendo a CNE, mas, de acordo com a nossa direção, descobrimos que aquilo também é uma fake news. Entretanto, família boa, é isso aí. A Josiane tem todo o direito de expressar aquilo que ela expressou. A José Eduardo dos Santos, mais uma vez, está a ser malvada com a irmã, malvada mesmo com a situação e o momento. Eu acho que o José Eduardo dos Santos foi dado algo que eu até nem esperava ele receber. Ele foi dado, realmente, um enterro de Estado. João Lourenço e o Executivo e o Governo da Angola estão de parabéns. Eu fiquei aqui cinco horas a fazermos a transmissão desde manhã, até no período em que já não havia muito de interesse para apresentar, mas estivemos aí, quatro horas ou cinco horas, no YouTube. E aí, no entanto, nós ouvimos tudo de primeira mão, vimos a senhora desmaiar, vimos toda essa cena, mas eu acho que o respeito foi prestado e teve até pessoas nos comentários a dizerem que não, agora sinto que respeitaram o José Eduardo dos Santos. Entretanto, nesse ponto, nós devemos ver que o José Eduardo dos Santos foi respeitado, recebeu um funeral digno ao trabalho que ele fez à nação. Nós, antes, entramos em muitos conflitos de direitos, principalmente aqui entre a plataforma e muita gente, em que na qual não gostaram de como o programa Casumuna agiu, com a família dos Santos, não diretamente a família dos Santos, mas com certas filhas e certos comportamentos das filhas de José Eduardo dos Santos. Houve uma necessidade na qual nós criamos aquela batalha, porque eu acho que estava a ter um aproveitamento político da parte da Tizé dos Santos, que poucos tinham entendido, porque ela começou com esse aproveitamento político a partir da pré-campanha eleitoral, ela começou com aquela cena de tentar usar o corpo do pai naquele período como um motivo de ataque ao João Lourenço e um motivo de fazer o João Lourenço perder as eleições. Como muitos poucos estavam distraídos, eu estava mais atento, e eu comecei a rebater. Então, as pessoas começaram a tentar combater o Casumuna como alguém que odeia a família dos Santos, como alguém que tem uma vendetta pessoal com a família dos Santos. Mas eu sabia que um dia nós podíamos entendermos o que estávamos a fazer nas redes sociais, deixamos o debate claro, desmistificamos tudo isso, e notamos que a família dos Santos tem os seus próprios representantes. E nós devemos respeitar o que ela disse. Ela disse que vai levar o legado do seu pai avante. É isso que a Josiane disse. E se vocês forem a ver, a Tizé dos Santos não tem levado o legado do José Eduardo Santos avante. A Tizé dos Santos tem... Criou uma mancha à volta do pai dela, porque por causa dos alegados que ela fez na internet, muita gente começou a desgostar o José Eduardo Santos, ou a ideia da família José Eduardo Santos. Muita gente. Como muita gente também gostou, muita gente desgostou. Então é tudo política. E eu acho que esse discurso dessa irmã veio só limpar mais uma vez o nome da família dos Santos. A Tizé dos Santos deveria ganhar um bocadinho de mais respeito à sua família, respeitar a sua irmã, respeitar o grau de parentesco que vocês têm, que é a irmandade, aceitar a diferença, aceitar que as coisas às vezes não vão conforme nós queremos. E se foi dessa maneira, tens que aceitar. Então para de profanar, para de profanar o nome do teu pai, para de vitimar a família, para de apresentar a tua família conforme tens apresentado. Eu não acho que o que está a acontecer aqui não tenha que acontecer. José Eduardo Santos é filho de Angola. Eu disse desde o princípio, esse corpo vai voltar. Ele pertence aos angolanos? Ah, não, ele pertence à família dele. Vocês estão a ouvir os discursos todos. Ele se tornou o nosso José Eduardo Santos. Ele serviu uma nação por muito tempo. Só que pronto, o discurso que vos foi apresentado pela filha. É que ele não, era um pai qualquer, um pai qualquer da Matala, que morreu, que a filha tem todo o direito de ficar com o pai por trás de uma varanda, ou qualquer assim, ou para ficar assim. e nenhum tribunal poderia chegar a essa conclusão, meus irmãos. E, epa, José Eduardo Santos, descansa em paz. Eu espero que isso traga a união aos povos africanos, unifique a família, que a José Eduardo Santos, epa, ganhe um bocadinho de mais consideração à sua própria família, que nós, como cidadãos, vimos e olhamos como experiência onde é que nós estamos, onde é que podemos ir, como nós podemos acabar. Quais foram as experiências que a gente tomamos nesse velório? Foram várias. Entretanto, reflitam nas imagens que vocês viram, reflitam a grandeza da soberania angolana, reflitam aquilo que vocês viram, que é algo que nós nunca vimos por muito tempo. Muitos líderes à volta da África estiveram ali. Senti-me representado, senti-me que o meu país, independentemente daquilo que nós às vezes vimos, da sua pobreza, mas somos um país muito pesado, soberano e respeitado à volta de vários líderes africanos e foi demonstrado com a presença de muitos, muitos, muitos homólogos à volta do mundo que vieram prestar a sua presença nessa cena. E no outro lado, a Gisele dos Santos, ela publicou, ela num iate, independentemente que ela não está lá, mas pelo momento das pessoas que estiveram todas lá, as pessoas todas grandes que estiveram lá, e respeitarem o momento do pai dela, independentemente que não é isso que ela cria, ela banalizou o momento, está girando um iate, está postado a girar num iate, a publicar coisas, a escrever, na má vida, ou na curtição, a mais a escrever, a mandar as mensagens dela. Epa, povo angolano, vocês é que sabem, são essas pessoas que querem vos mandar, vocês irem sair, bater corrida, se atirar pedra entre vocês todos, são esses tipos de pessoas, irmãos, que nem param um momento para respeitarem, nem sequer as suas próprias irmãs. quanto mais ou quanto menos respeitarem a tua própria vida, se não respeitam o próprio sangue. Entretanto, meus irmãos, prestem atenção e tomem as vossas decisões mais corretas, mais corretas mesmo. Esse tipo aí, não é, pessoas que você tem que ouvir só de uma forma, e ir e seguir, tens que interpretar mesmo muito bem, quem está aqui a fazer o correto, quem está aqui a fazer o errado, before a sua irmã menor, mas tu defendes uma política de jovens, tu dizes que não, o meu candidato que tem que ganhar, vela para a juventude. Já a turma menor, que é jovem, não tem direito de crescer no seio familiar e fazer um discurso que foi muito bem apresentado, porque lhe dizes que é criança. Então, vocês são muito contraditores naquilo que vocês dizem, não, os mais jovens têm que ter oportunidade, porque quando é a vez do mais jovem, até na tua própria família, ter oportunidade de falar para o mundo, você dizes que é um minuto de fama. Muita contradição que vocês carregam ali, nessa vossa ideia que os mais jovens precisam disso, que os mais jovens, a altura dos mais jovens que temos numa sociedade dos mais jovens. Os mais jovens de outras famílias podem falar, mas quando estão a falar mal do presidente da república, os mais jovens de outras famílias podem falar mal se tiveram a falar mal do presidente da república. Já os mais jovens da tua família, se falarem, estão a falar mais alto do que poderiam. Vocês, eu não vos entendo. Muito obrigado, Manu Kassumuna. Obrigado, Manu Kassumuna. Obrigado, Manu Kassumuna. Obrigado, Manu Kassumuna.